Nas profundezas das ruas de Paris existe um mundo escondido. São as Cavos do Louvre, uma rede subterrânea de caves e túneis construídos há centenas de anos para armazenar o vinho real e enviá-lo discretamente para diferentes locais e castelos que o rei Luís XV costumava frequentar. Atualmente nestas caves, qualquer um pode viver como realeza, escolhendo uma sessão de prova de vinhos de inúmeras qualidades, espalhadas pelas várias passagens subterrâneas. So the cellars that are below us currently, they were built by André Henault to store the wine for the king. It was built in the 18th century and to help facilitate the delivery of the wine to the king, he built two tunnels. One of the tunnels was to transport wine from the Seine river because at that time there was no trains or cars, the easiest way to transport wine was by boat. And then there was a second tunnel that was from here directly to the Louvre where the king was living. França pode ter-se livrado da monarquia, mas manteve a paixão pelo vinho. No ano passado, o país produziu cerca de 46 milhões de hectolitros de vinho, de acordo com o Ministério da Agricultura francês. Regiões como Bordeaux, Bourgogne e Champagne são famosas pela sua produção desta iguaria, mas o resto do mundo ainda mal conhece o que França tem para oferecer. As vendas de vinho a retalho em França atingem os 4,6 mil milhões de euros por ano, com um consumo médio de 47 litros por pessoa, segundo a empresa de análise de dados estatista. As caves podem já não armazenar vinho real, mas estão abertas ao comércio e foram transformadas num local onde as pessoas podem provar vinhos franceses e aprender mais sobre a sua história. E então não tem um problema. Obrigado. Mais... E aí E aí E aí E aí